Deus tem pressa Presta de você voltar Vem depressa Com ele se encontrar Saia dessa De onde você está Que o mundo não é o teu lugar Vai ter festa No céu quando você voltar Ele está te esperando Não demore Venha desfrutar a paz Lado a lado de Jesus Ele te ajuda a carregar Tua cruz Só porque ele acredita Acredita Em você Sai da escuridão E venha para a luz Deus tem pressa Presta em lhe abençoar Ele tem pressa Não demore Só Jesus tem esta paz Que o mundo não tem Venha logo Reservar Tua cadeira Teu lugar está vazio Venha logo Ocupar Pode logo Não demore Se apresse Deus tem pressa Deus tem pressa Presta em lhe abençoar Ele tem pressa Venha como você está Quantas surpresas Quantas surpresas Ao você voltar Vai ter festa No céu quando você voltar Deus está te esperando Não demore Que ele tem pressa Que ele tem pressa Em te abençoar Em te abençoar Em te abençoar Em te abençoar Ais Não demore Obrigado.